Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta terça-feira. O Botafogo já está chegando em São Paulo, de repente no horário que você está vendo esse vídeo. O Glorioso já chegou na capital paulista. Foi recebido por centenas de torcedores hoje, lá no aeroporto do Galeão. Uma festa para os atletas nesta ida para São Paulo, onde amanhã, 21h30min, teremos o jogo do ano. O Botafogo vai enfrentar o tricolor paulista, uma partida muito complicada. E devemos ter força máxima. O Botafogo deve ter aquilo que tem de melhor no momento. Três jogadores que treinaram nesta semana não viajaram. O Botafogo preferiu segurá-los um pouco mais, no caso o Júnior Santos, Cuiabano e também o Eduardo. A expectativa é que nos próximos jogos, talvez, esses atletas já estejam à disposição do técnico Arthur Jorge. Eu pensei que o técnico Alvinegro fosse levar pelo menos o Cuiabano, pelo Botafogo ter ali, no caso, o Alex Telles, ter o Marçal. Ele meio que segurou esse jogador para que ele não tenha nenhuma outra lesão. E no ponto de vista do técnico, eu acho, até certo ponto, interessante. Mas o Botafogo teve o apoio da nossa torcida, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Essa provável escalação, jogadores que viajaram com o técnico Arthur Jorge para a final de amanhã, lá no estádio Morumbis. Você já pensou em passar uma temporada nos Estados Unidos? Então, eu tenho uma dica muito bacana, que é com a R3 Rental Car, que é parceira do canal do TF e ela te dá várias possibilidades. É um atendimento humanizado, você pode parcelar o aluguel do seu carro em até seis vezes, sem juros, com o cartão brasileiro. Se você pagar à vista, tem aquele desconto maroto, moleque, seré, se falar que veio pelo canal do TF e é botafoguense, mais desconto ainda. Você pega no aeroporto o seu carro, entrega no aeroporto, tanto em Miami, em Orlando, em Tampa ou Ford Ladderdale. Tem seguro completo, assistência dentro da cidade, são várias categorias de carro. Então, entre em contato com a R3 Rental Car, vou deixar o link aqui embaixo, e de repente aquela sua viagem para os Estados Unidos pode ser mais fácil do que você pode imaginar. Com todas essas possibilidades, que a empresa que é de botafoguense pode te dar. R3 Rental Car é parceira do canal do TF e eu recomendo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O Botafogo levou os seguintes jogadores para São Paulo. Enquanto estou falando aqui com vocês, estou colocando a festa da torcida lá no aeroporto do Galeão. O Botafogo viajou com os seguintes jogadores. Os goleiros Gatito Fernandes, John e Raul. Os laterais, pela direita, Matheus Ponte e Vitinho. Pela esquerda, Alex Telles, Hugo e Marçal. Os zagueiros, Adrielson, Barbosa, Bastos e Halter. Os jogadores para o meio campo, Danilo Barbosa, Alan, Gregory, Marlon Freitas, Tietê, Romero, Thiago Almada e Savarino. Os jogadores para a ponta e para o comando de ataque, Tiquinho Soares, Igor Jesus, Luiz Henrique e Matheus Martins. Esses foram os atletas que o técnico Arthur Jorge levou para São Paulo. A escalação, eu acho que ninguém tem dúvidas de qual seja. John no gol. Na lateral direita, Vitinho. Na zaga, você teria ali a dupla sendo formada por Bastos e Alexander Barbosa. E na lateral esquerda, Alex Telles. O meio campo com Gregory e Marlon Freitas. Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. Eu acho que o Botafogo, sem dúvidas, para a partida de amanhã. O que vai definir realmente o jogo, vou falar com mais detalhes o nosso giro de notícias de amanhã com o pré-jogo, é a ambição do Botafogo em campo. É a vontade, é não ficar pressionado com o estádio do São Paulo. E se a gente pega esta Copa Libertadores, o Botafogo jogou em territórios hostis. Eu estava lá em Lima. Quando nós conseguimos a classificação em cima do universitário, você tinha um estádio lotado, um ambiente pesadíssimo. E o Botafogo conseguiu vencer por 1x0 e ainda era um time mais enfraquecido do que esse, né? Com vários desfalques, o Botafogo tinha o elenco ali mais fragilizado e mesmo assim conseguiu vencer a equipe do universitário por 1x0. O gol do Jefinho na época, o último jogo do Jefinho com a nossa camisa foi nessa partida, lá contra o universitário. Isso tem tempo, né? E agora a gente tem mais uma partida importante, fora de casa. Conseguimos um outro bom resultado fora de casa, que foi a nossa classificação contra o Palmeiras. A diferença é que nós fomos para essa partida contra o Alviverde com a vantagem de um empate e nós conseguimos esse empate. E esse time do Botafogo tem a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. Então são vários pontos que a gente tem hoje de que, cara, dá para a gente conseguir a vaga. Basta jogar bola, basta a gente ter um time competitivo, basta o Botafogo ter um time aguerrido dentro de campo e jogando seu futebol. Se a gente jogar aquilo que pode e aquilo que a gente sabe, desculpem-me, o Botafogo tem tudo para passar pelo São Paulo. É controlar algumas divididas para você não dar margem para a interpretação, você não perder nenhum jogador expulso, como aconteceu, infelizmente, contra a equipe do Bahia pela Copa do Brasil. Ter um mental forte para os momentos de adversidade. E dentro de campo, bola por bola, aí, meus amigos, não vejo nenhuma outra situação que não seja do Botafogo passar. 11 contra 11. Botafogo com o seu melhor, contra o São Paulo com o seu melhor, eu vejo o Botafogo com totais condições de passar. O time do São Paulo é muito interessante, é um time que é bem treinado pelos Ubeudinho, técnico experiente em competições sul-americanas, que amanhã não deve jogar com três zagueiros. Até mesmo pelo que foi colocado pelo GE, o São Paulo deve ir a campo com o Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha e Lucas Moura, Wellington Rato, William Gomes ou Luciano e o Caleri fazendo o papel de centroavante. Esse deve ser o São Paulo, que eu não acredito que fique ali atrás, esperando o Botafogo para a partida de amanhã. Eu acredito que o São Paulo vem para cima da gente, até mesmo porque o estágio ali terá quase 70 mil torcedores e se eles ficarem atrás somente apanhando, você não terá o apoio, não terá a diferença, que é o que a sua torcida pode fazer, a torcida adversária pode fazer no caso. E se o Botafogo conseguir segurar esses momentos iniciais, conseguir controlar o jogo, não deixar o São Paulo gostar da partida, o famoso gostar da partida, aí é aquilo que a gente quer. Mas essa sinergia de você ter tido esse apoio do torcedor no aeroporto, se o Botafogo conseguir passar esse apoio que aconteceu fora para dentro de campo, as chances da gente conseguir a nossa classificação são gigantescas. E o Pedro Martins, o diretor de futebol do Botafogo, falou à Botafogo TV sobre essa união entre torcida e time que aconteceu no aeroporto do Galeão. Vejam aí o que o Pedro Martins falou. Acho que o apoio da torcida tem sido fundamental em toda a trajetória da equipe até agora. A gente já viu como foi no último jogo da Libertadores, como o estádio estava e como a equipe se sentiu não só acolhida, mas também a torcida ali demonstrou que ela é uma força. E aqui foi mais um sinal de que a torcida é fundamental, importante, mesmo num jogo fora. Então a gente chegar aqui, receber a torcida e ver o quanto a torcida vai estar apoiando, suportando, mesmo a distância, mesmo quem não pode estar lá. Os jogadores aqui eu tenho certeza que eles viram que todo esse apoio, todo esse suporte é compatível ao tamanho da instituição e ao tamanho do desafio. Tenho certeza que vamos todos juntos lá, mesmo com quem vai ficar aqui no Rio de Janeiro, para obter essa conquista. É isso, agora é que todo mundo durma bem, é que você tenha uma excelente noite de sono e que o Botafogo consiga essa vitória amanhã no estádio do Morumbi. Um novo empate, pênaltis, uma vitória do Botafogo classificação para a semifinal e uma vitória do São Paulo, classificação do Tricolor Paulista. Duas informações curtinhas, bem bacanas aqui sobre o Botafogo. Amanhã tem a estreia do time Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E Cauê e Matheus Nascimento, que seguem treinando com a equipe principal do Botafogo, além do Lucas Barreto, jogadores que são ali pertencentes à equipe principal, farão parte do plantel que vai jogar amanhã contra o Vasco da Gama no estádio Newton Santos, às 10 horas da manhã, e esse jogo com transmissão da Botafogo TV. E também ontem nós tivemos um encontro bem bacana de juristas alvinegros em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre esse encontro porque é algo totalmente apartidário do Botafogo, não tem nada a ver com chapa A, B, C ou D. São advogados alvinegros que se encontraram para debater o clube. Então isso é muito bacana. Esse juristas alvinegros que teve seu início ontem foi criado inspirado em exemplos de outros times brasileiros com advogados torcedores que debatem os temas da área. E é bom os juristas botafoguenses debaterem os temas da área porque, olha, o que a imprensa tem feito é bom o Botafogo ter vários suportes jurídicos. Iria participar do evento e acabou não participando porque teve um problema pessoal. Foi o vice-presidente da SAF, o vice-presidente executivo da SAF, o Jonas Marmello. Então, boa sorte aí para a molecada do Sub-23 e também para esse projeto dos juristas alvinegros. E mais uma boa notícia do Botafogo. Estou colocando aqui na tela para vocês. A SAF do Botafogo, segundo informações do clube hoje em suas redes sociais, paga mais de R$ 6,5 milhões de dívidas do Fundo de Garantia do Clube Social. A SAF Botafogo quitou nesta terça-feira mais de R$ 6,5 milhões em dívidas do Clube Social com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS. A medida é mais um passo importante para a regularização das dívidas fiscais e previdenciárias. Abro aspas para o Tayro Arruda. São muitos os desafios no dia a dia da SAF e na gestão do passivo do Clube Social. Seguimos com profissionalismo e responsabilidade trabalhando no enfrentamento da dívida histórica. É isso, né? Será que você vai ver esse ponto sendo debatido em programas jornalísticos, né? Em programas tendenciosos. Eu acho que não, né? Ninguém vai falar que o Botafogo segue pagando as dívidas do antigo Botafogo, do Botafogo Social, que o Botafogo vem se ajustando. O Botafogo vem construindo um novo processo, um novo clube. Vem construindo uma nova história. Para construir uma nova história, você tem que resolver os problemas lá de trás. Mas não vende, né? Não vende, não dá clique para determinados jornalistas e determinados portais. É você falar que o Botafogo está contratando jogadores, está gastando, mas está pagando dívidas do Botafogo Social. Ninguém fala isso, né? Somos nós falando isso com vocês. Não é o Botafogo divulgando. O seu amiguinho que torce para outro clube só fala de fair play financeiro. Mas isso aqui, para mim, é um grande legado da gestão do John. Beijo, meus amigos. Beijo, minhas amigas. Se Deus quiser, volto às 5 da manhã com o nosso pré-jogo de Botafogo e São Paulo pela Copa Libertadores da América. A ansiedade já está chegando. Valeu, fui. Tamo junto. Até a próxima.